Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do problema no quadril do Lula. O Lula tem um problema no quadril sério, meu amigo. A gente falou sobre isso outro dia mesmo, que ele foi internado em São Paulo, teve que fazer infiltração em São Paulo. Agora ele voltou para Brasília e ontem, de novo, teve problema sério, chorou de dor de novo, aqui gemendo de dor. Teve que ir para o Hospital Sírio-Libanês lá em Brasília dessa vez. Sofreu lá o procedimento que é a tal da infiltração. Mas olha só que coisa, né? A situação dele é séria. Se com tão pouco tempo assim já precisou de novo disso daí, ele não vai poder esperar muito tempo pela cirurgia, não. Vai ter que fazer essa cirurgia rápido, né? Essa notícia foi sugerida por Vudu Não Deu Pede Pra Deus, Lula Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, né? O nosso bonequinho de Vudu aqui, cara. Eu até botei dois espetinhos aqui nos quadrinhos do Lula. Quem sabe ajuda, né? Vamos ver se ajuda alguma coisa. Ajuda a coisa a caminhar mais rapidamente, né? Enfim, o que é esse caso? A gente falou outro dia mesmo, né? O Lula está com problema de artrose. Artrose, meu amigo, eu lamento informar para você. Coisa de velhice. Eu tenho problema... O meu é artrite, é um pouco diferente, mas não deixa de ser mais ou menos a mesma coisa. Você começa a ter problema na junta, nas articulações, né? O pessoal brinca que é problema de junta. Problema de junta é o que? Junta tudo e joga fora porque não está prestando mais, né? Ou então é a idade do condor, né? Estou com dor aqui, com dor aqui, com dor não sei aonde, dor não sei aonde. A vida da gente é essa. Todos vocês vão chegar nessa fase também, vai se preparando, né? Enfim, o cara... Isso é relativamente normal esse tipo de coisa. Lógico, doença nunca é normal, né? Dor desse jeito nunca é normal, mas é mais ou menos esperado nessa fase da vida. E o pior é que esse tipo de coisa, né? Alguns tipos de problema que você tem ao longo da vida costumam melhorar com o tempo. Sarar normalmente com o tempo. Eu, por exemplo, tive bronquite quando novo e naturalmente a bronquite ficou mais leve à medida que o tempo passa. Infelizmente, esse tipo de coisa de articulação, raramente a coisa melhora com o tempo. A tendência é só dali para pior no final das contas, né? Então, o que aconteceu? O Lula teve dor de novo lá em Brasília, foi de novo no Sírio-Libanês. Ele já tinha feito isso há poucos dias atrás, cara. Eu fiz um vídeo há poucos dias atrás disso. Ontem, de novo, ele precisou ir lá no Sírio-Libanês fazer o tal procedimento de infiltração, que eles chamam, né? Infiltração é quando os caras injetam analgésico, injetam remédio, bem no local onde está acontecendo a dor, para tentar aliviar um pouco a dor. E é uma coisa maravilhosa isso, a dor some na hora, que é impressionante, cara. Uma coisa, assim, fantástica mesmo. Você está morrendo de dor, toma aquele troço e, do nada, a dor passa. É realmente uma sensação muito boa, né? Só que, esse tipo de coisa, você não pode ficar tomando uma atrás da outra, assim, não. Por quê? Primeiro, porque você está escondendo o problema que gera a dor, né? Ou seja, você está tratando a dor em si, mas seja lá o que for que está causando aquela dor, continua ali, né? E, segundo, porque o corpo tende a acostumar com analgésico, né? Se você começa a subir muito, começa a tomar analgésico um atrás do outro, cada vez mais você precisa de mais analgésico para poder acabar a dor, né? E, lembrando, eu não sou médico, não, tá? A gente, eu falo essas coisas de orelhada, de coisa que eu passei, coisa e tal, orelhada minha. Então, não confie em nada que eu fale sobre medicina aqui, porque eu não sou médico, não. Mas, enfim, esse tipo de coisa, não pode ficar tomando esse troço o tempo todo, não. Você tem que consertar o problema original. E, se o Lula teve que fazer isso há dois dias atrás, teve que fazer de novo agora, é que a situação não está boa mesmo, não. O cara está precisando dar um jeito lá no osso do quadril dele. E, como eu falei para vocês, né? Isso, ele já falou que vai fazer a cirurgia. Ele disse que é uma cirurgia simples e coisa e tal. E, olha só, não sei não, hein? Assim, não sei o caso do negócio dele lá, mas, geralmente, essas cirurgias que envolvem quadril costumam ser grandes cirurgias, porque você tem que abrir uma área grande ali para poder trocar. No final das contas, é isso. Você vai trocar a articulação ali, vai botar uma prótese ali no lugar para não ter mais o problema. O osso já não está dando conta mais da coisa, né? A cartilagem ali do osso não está dando mais conta da coisa. Tu vai botar uma prótese ali. Então, assim, é uma cirurgia, mas é uma cirurgia considerável, não é uma cirurgiazinha, não. Enfim, do jeito que... Aqui, ó, cirurgia em outubro. Parece que ele vai fazer essa operação em outubro. Aqui, é isso mesmo. Vai botar a prótese no quadril. Não é uma cirurgiazinha fácil, não. Isso aqui é horas, debaixo da mesa de cirurgia, abrindo a coisa toda. Cirurgia ortopédica, para quem nunca viu, parece pedreiro mesmo. Pessoal com martelos, serra, furadeira, um negócio, tipo assim, bem assustador. Bom, é aquele negócio, né? No final das contas, tomara que o Lula perceba que está ficando velho, que já está na hora dele se aposentar, dele viver quietinho com a Janja. Renuncia, Lula. Olha só, vai poder fazer cirurgia com calma, depois vai poder descansar um tempão, sem precisar ficar em pé. Olha que coisa positiva. Renuncia, Lula. Aproveita para cuidar da tua vida aí, para cuidar da sua saúde, que é importante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.